Às vezes tentamos resolver Da nossa maneira, nosso jeito Mas bota-nos tudo a perder Buscando uma forma de entender Mas Deus diz assim, eu não aceito Devemos então compreender Que Deus aqui tem toda saída Só Deus é a fonte de poder Só Ele é que pode resolver E nenhuma causa está perdida Ele lá nos céus vê diferente Nós sabemos o que aconteceu Deus conhece o que vem pela frente Ele sonda nossa mente Ele salva os filhos seus Ele pensa e age em nossa vida Basta dar lugar e obedecer Nossa oração é respondida A vitória é garantida Chega a hora de vencer É tudo no tempo do Senhor E não adianta se precipitar Deus resolve tudo com amor Se alguém resistir virá na dor Ele é quem domina a nossa vida É tudo no tempo do Senhor É tudo no tempo do Senhor E não adianta se precipitar Deus resolve tudo com amor Se alguém resistir virá na dor Ele é quem domina a nossa vida Ele é quem domina a nossa vida Ele é quem domina a nossa vida Ele lá nos céus vê diferente Nós sabemos o que aconteceu Deus conhece o que vem pela frente Ele sonda nossa mente Ele salva os filhos seus Ele pensa e age em nossa vida Ele pensa e age em nossa vida Basta dar lugar e obedecer Nossa oração é respondida Nossa oração é respondida A vitória é garantida Chega a hora de vencer É tudo no tempo do Senhor É tudo no tempo do Senhor E não adianta se precipitar Deus resolve tudo com amor Se alguém resistir virá na dor Ele é quem domina a nossa vida É tudo no tempo do Senhor É tudo no tempo do Senhor E não adianta se precipitar Deus resolve tudo com amor Se alguém resistir virá na dor Ele é quem domina a nossa vida Ele é quem domina a nossa vida É tudo no tempo do Senhor É tudo no tempo do Senhor E não adianta se precipitar Deus resolve tudo com amor